Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós fazemos contato agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o governo enviou ao Congresso Nacional a primeira parte da chamada reforma tributária. Nessa parte é criado o IVA Federal, que substituiu o PIS e a COFINS, e o governo pretende enviar ao Congresso Nacional mais três partes, que vão contemplar a simplificação do imposto sobre produtos industrializados, desoneração da folha de salários e reforma do imposto de renda à pessoa física e jurídica. Como que você viu esses primeiros pontos da reforma tributária proposta pelo governo, pela equipe econômica de Paulo Guedes, Fausto? Bem, Glauco, ontem a gente, de certo modo, o governo resolveu finalmente entrar no debate da reforma tributária. A reforma tributária já está correndo, com duas PECs, tanto na Câmara quanto no Senado. Há uma discussão bastante avançada já em relação a uma reorganização do sistema tributário brasileiro. E o governo começa a entrar a partir da parte mais simples. Ele vem propor uma unificação, basicamente, de dois tributos, a PIS e COFINS, do que eles estão chamando de contribuição ali sobre bens e serviços. É um imposto normal, assim, é uma contribuição que já era esperada, porque a contribuição sobre bens e serviços, de certo modo, tem uma cara aí do IVA, aí nós temos que ver como é que eles vão lidar com a questão do IPI, mas, de alguma forma, não é nenhuma novidade o que está se propondo. Agora, por outro lado, é importante a gente olhar alguns detalhes. Primeiro que há embutido ali já uma proposta de aumento de alíquota, uma vez que o IPI e COFINS, ali, dali alguma coisa perto de 9,25, eles estão calibrando ali a chamada nova CBS para algo em torno de 12%, estão mexendo nos regimes diferenciados, porque o IPI e COFINS, eles têm incidências diferenciadas em alguns setores, vários setores, inclusive, têm isenções disso, e o governo apresenta ali para a Câmara um projeto com uma redução bastante acentuada desses incentivos. Agora, Glauco, do ponto de vista de olhar o conjunto da reforma, ainda é muito incipiente, porque, como ele fazeou ele em quatro fases, anunciou, de fato, só a primeira fase, tem dito que, talvez, nos próximos 30 dias, a presente é a segunda, a gente ainda percebe que o governo não tem uma proposta muito clara do que significa a reforma tributária. Chama atenção, por outro lado, ele, mais uma vez, de alguma forma, continuar discutindo muito imposto sobre o consumo, não tem nenhuma proposta mais efetiva sobre alteração, imposto de renda, imposto patrimônio, ou imposto sobre grandes fortunas, o governo nem trata dessa questão, é muito pelo contrário, e a gente ainda tem que olhar com um pouco mais de cuidado, no caso da CBS, que eles estão propondo agora, desse novo imposto, nessa nova contribuição, como é que eles vão organizar a sua destinação. Porque, no caso de impostos, impostos no sentido imposto, se começasse com I, tipo IPI, imposto de renda, no caso de impostos, você vai para o Caixa Geral da União, você não tem destinação certa, a destinação do imposto é decidida ali na reorganização do orçamento. No caso das contribuições, as contribuições têm o seu recurso vinculado a alguma área específica. No caso da PIS-COFINS, essa destinação é o orçamento da Seguridade Social, ou seja, a PIS-COFINS, ela é importante porque, de alguma forma, ela financia saúde, previdência, a questão do trabalho, seguro-desemprego, ou seja, ela está vinculada a um conjunto de bens e serviços que obrigatoriamente saem de dentro do orçamento da Seguridade Social. Algo que não está muito claro ainda na proposta, e a gente sabe que, desde a reforma da Previdência, o governo quer acabar com o orçamento da Seguridade Social, é compreender para onde será a destinação da CBS, ou seja, se a destinação continuará por dentro do orçamento da Seguridade, ou se a destinação dessa contribuição que vai ser criada, ela vai cair em outra rubrica que o governo pretende reorganizar. Isso tudo ainda não está muito claro, isso tudo não está colocado para o conjunto da sociedade. Eu acho que começa a tramitação agora no Congresso Nacional, a partir da conversa com o Congresso Nacional, a gente, de fato, vai saber como isso vai se incidir. É bom lembrar que essa proposta, inclusive, se aprovada, ela entra em vigor muito rapidamente, se fala em um período de adaptação de seis meses, mas o governo começa essa discussão pela ponta mais simples, eu diria, da discussão da reforma tributária. Não há uma mudança efetiva, o que há, na verdade, é só uma acumulação, um ajuntamento de dois impostos em um, de duas contribuições em uma, de modo que possa, teoricamente, se implicar o sistema. Agora, isso chama bastante atenção, porque essa discussão, por exemplo, de um imposto sobre faturamento, que é o caso da COFINS, você já tem um debate muito acentuado, porque uma das questões colocadas na desoneração da Folha, inclusive, que foi o veto recente do presidente em relação à medida 936, que já tinha previsto ali um conjunto de desonerações vinculadas à Folha de Pagamento, passava por uma transição da Folha de Pagamento para o faturamento também nessa contribuição. Então, você vai percebendo que nem exatamente isso o governo chegou a tocar, que seria um item bastante importante. Então, quando a gente olha para a reforma tributária, eu diria que o governo começou a jogar, mas ainda está com a bola lá no começo do jogo, não saiu ainda do grande círculo da grande área. Então, nós estamos olhando ali um pouquinho o que vai acontecer. E essa questão da vinculação, do PIS-COFINS, é importante, Fausto, porque eu lembro, inclusive, que na época da discussão da reforma da Previdência, tanto no governo Temer como no governo Bolsonaro, quando se falava do déficit previdenciário, na conta, simplesmente, não se incluía aí essa contribuição. Ficava só a contribuição dos empregados e dos empregadores para aumentar ainda mais a noção do déficit e forçar ali a reforma da Previdência. Mas, Fausto, na prática, o que a gente tem, se a gente não tiver uma alteração da estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro, não vamos ter como corrigir as desigualdades que são históricas do país. Não, não teremos. Na verdade, pouco se incide nesse momento, o governo fala muito pouco sobre isso. Esse imposto, de certo modo, que o governo propõe criar, nada mais é do que uma contribuição que substitui outra e ela está vinculada ao faturamento, inclusive o próprio termo, ou seja, uma contribuição sobre bens e serviços, ela, de certo modo, é como se fosse ali um ICMS ali do governo federal. Isso coloca para a gente o debate já colocado há bastante tempo. é uma contribuição sobre produção, sobre consumo, normalmente isso incide para os preços e para o conjunto geral da população com alíquota igual para todo mundo, não há uma diferenciação. Então, o imposto que continua sob geração de bens, consumo e produção, ele, de certo modo, ele sempre é regressivo, ele nunca, de fato, tributa de maneira diferenciada quem mais ganha. Esse é um debate que a gente deve assistir muito em relação ao imposto de renda, mas, de alguma forma, já anuncia o caminho que o governo quer trilhar. Primeiro porque, ao não mexer na líquida, propriamente dita, na verdade, o que a gente está vendo ali não só não é uma redução de imposto sobre faturamento, no caso da Cofins, ele é, na verdade, um aumento sobre determinados setores, ele já vai pré-anunciando que não deve mexer muito na questão do imposto de renda, porque, se a gente caminhasse por uma reforma tributária efetiva, você tenderia a diminuir essas contribuições sobre a produção, sobre a produção de bens e serviços, sobre a comercialização, de um lado, e elevar a contribuição sobre rendas e patrimônios. Como o governo já anuncia, de imediato, que uma medida que, de certo modo, não reduz esse tipo de imposto, na verdade, ele até aumenta, em determinados setores, esse imposto sobre bens e serviços, o que vai acontecer? Dificilmente, ele vai desonerar imposto de renda e vai aumentar imposto de renda e imposto sobre grandes fortunas ou coisas desse tipo. A impressão que você tem hoje nessa primeira movimentação do governo é que ele simplesmente caminha do nada para o lugar nenhum, ou seja, de alguma forma ele vai manter a mesma estrutura, só que com um pouco de simplificação e, em alguns casos, até a elevação da carga tributária. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauque. Bom dia a todos de novo. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.